Se quiser fugir pra qualquer lugar que for Nem precisa me chamar Tão perto que eu estou Mas seu medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Que tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos sem de cor Pro bem e pro mal você me tem Não vai ser se disso, meu amor Sempre que quiser um beijo eu vou te dar Ei, ei, ei Sua boca vai ter tanta sede em me tomar Se quiser, sempre que quiser Quer ir às estrelas, me dê a mão Deixe eu te levar Eu penso te tocar, te falar coisas comuns E poder te amar, o amor mais incomum Não deixa o medo te impedir De chegar perto de chegar perto de mim O que aconteceu ontem Não vai mais repetir, não vai mais repetir Toma se quiser, sempre que quiser Sempre que quiser Se quiser um beijo eu vou te dar Se quiser um beijo eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede em me tomar Se quiser, sempre que quiser ir às estrelas me dê a mão Se quiser, sempre que quiser ir às estrelas me dê a mão Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu te levar Deixa eu te levar E te ajudar a ser feliz Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Tudo que você quis Tudo que você quis Tudo que você quis Yeah 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 Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanta sede em me tomar